Eu entendo de que o Estatuto tem que fazer algumas alterações pontuais, até porque quando ele foi editado, ele foi editado na época da gente falar em cola de sapateiro, hoje a gente está lidando com adolescentes que fazem uso de crack. Editaram o Sinase 2012, que estabeleceu, deu as diretrizes da execução da medida sócio-educativa, a lei do Sinase, só que na prática o que a gente tem visto é o seguinte, as medidas em meio aberto, nas grandes capitais, o adolescente sequer, quando é chamado a cumprir, a medida é cumprida de modo ineficiente, por exemplo, a liberdade assistida. A medida que o adolescente pratica o primeiro ato fracional e que não é grave, é uma medida chamada liberdade assistida ou presação de descomunidade, como, por exemplo, um furto de uma bicicleta, um roubo sem arma de fogo, o primeiro ato fracional praticado nesse aspecto, o primeiro tráfico, o juiz acaba sendo inserido pelo adolescente, uma medida chamada liberdade assistida. Essa medida, a única vinculação jovem é estudo obrigatório e curso de profissionalização. O psicólogo assistente social, eles chamam o adolescente e falam, olha, a partir de hoje você está vinculado à unidade, porque você está em liberdade assistida, praticou o ato fracional e você vai ter que, vou acompanhar seu estudo e vou te inserir em curso profissionalizante. Não dá para inserir todos os jovens, porque não existem cursos para todos os jovens. O sistema S não viabiliza vaga para todos os jovens vinculados à medida. Muitos não são vinculados ao curso que eles querem fazer. A gente fala, ah, por que o jovem não vai ser inserido em curso de garçom, pode ser mecânico? Ele que escolhe, o jovem tem o sonho de vida. Eles sonham, a maioria sonha em fazer curso de informática, lidar com o computador, só que eles não têm escolarização o suficiente para isso. E não adianta você inserir o jovem num curso de padeiro, ele vai lá comer, fazer bolachinha, bolinho, vai ficar olhando para aquilo, vai fazer, mas não vai trabalhar com isso. Então não vai dar um resultado prático, que é a profissionalização para a abertura de novos empregos. Aqui no Centro Federal nós chegamos a ter 3.500 jovens vinculados liberais tidos. É muita, é muita adolescente vinculados liberais tidos. A maioria não é chamada para cumprir. Completa 18 anos, ele pode ser vinculado e pode ter comprimido até 21. Só que o processo vai sendo arquivado, porque vai havendo a prescrição, o período de tempo para o menino cumprir é um período curto a ser chamado. Por que poucos servidores? São poucos que estão vinculados à unidade. A maioria fica esperando ser chamada para a unidade para ser acompanhada pelo psicólogo de assistência social. A maioria. Porque são poucos profissionais. Há uma resolução no Conselho Nacional de Assistência Social que vincula 20 adolescentes para cada servidor. Então se o adolescente cumpre a medida de liberdade tida por seis meses, aquele servidor vai ficar vinculado a 20 adolescentes apenas. E eu estou falando aqui de 3.500. Dou um exemplo só do sítio federal. Então a gente tem que considerar a grande São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes capitais, Fortaleza, Porto Alegre. E aí você, pelo horizonte, você percebe a falha do sistema. De alguns jovens que estão cumprindo a medida ou que estão cumprindo de uma forma inadequada, vão quando querem à unidade, estudam se quer, tem um rendimento pífio nas escolas, e saem à noite. A liberdade de assistida não obriga o jovem a ficar à noite em casa. E esse é o show das mães nas audiências. São mães aflitas pedindo, por favor, juiz, diga que meu filho não pode sair de casa à noite, porque ele volta cedo, ele está voltando três, quatro horas da manhã, sob efeito de substância estorpecente, seja de maconha, seja de qualquer tipo de substância estorpecente, até substâncias listas, que é a bebida alcoólica. Álcool e hoje a gente está lidando com o narguilé. Nas grandes capitais, como tem vinculação de muitos jovens e poucos servidores, os processos ficam aguardando o cumprimento a ser chamado. Quando ele vai ser chamado, ele já praticou outro ato mais grave e acaba aplicando a semiliberdade de internação, que é aquela que fica de segunda a sexta na unidade, semiliberdade, que é uma casa, no Distrito Federal é uma casa alugada no meio de uma cidade, e geralmente essa casa é próxima à região de traficância. O adolescente dorme nessa casa segunda a sexta. E são vários jovens. Tem casa que comporta uns 20, mas recebe 40, porque tudo é super lotado. Então dorme no colchão, dorme no chão. Fica difícil o controle, porque são jovens, os atendentes dentro da casa, que dormem, que são os responsáveis da unidade, os servidores, não podem portar arma. Então qualquer atitude desrespeitosa fica um pouco difícil. O servidor lidar com esse jovem, até porque são poucos servidores com muitos jovens dentro de uma casa pequena, então a contenção dele é pela palavra. Só que o jovem passa por região de traficância, porque a semi-liberdade geralmente são casas alugadas. Sábado e domingo ele vai para casa dos pais, depois na segunda ele retorna para a unidade. É a semi-liberdade. Não é na internação, nem a liberdade assistida. E está na semi. Está quase com o pé dentro da internação se praticar um autotuato grave. Se você não dá a estrutura adequada para o jovem, que volta do trabalho à noite, volta do estudo à noite, normalmente ele está em uma profissionalização, volta do estudo, se você não dá uma válvula de escape como um aquário de esporte, TV's com canais educativos, escolas fortes para que volte e faça o dever. Então se isso não acontece, e o que não acontece, que as escolas públicas são falhas, eles chegam, não tem o que fazer. Então ou vão fumar maconha, próxima região de traficância, ou vão desrespeitar servidor, ou eles vão brigar entre eles. Aí o jovem está na semi-liberdade. Como eu falei, próxima região de traficância, briga. Ele pratica um novo ato, um tráfico, um roubo, ele é internado. As unidades de internações, hoje elas estão supernotadas. O ensino fraco, porque o reflexo do ensino dentro da unidade é o reflexo do ensino de fora, das escolas públicas. Então dentro eles não têm motivação. São adolescentes públicos de quarto, quinta, sexta sério, pouca leitura, pouco conhecimento. Com isso gera um pouco falta de respeito aos direitos humanos, a respeito dos direitos do próximo. Eles vão para a escola, voltam para a escola, voltam para a escola, voltam para a unidade, para a cela. As escolas, como são fracas, os professores não têm engajamento para lidar com o adolescente na mesma sala de aula de um público de variado, porque um sabe escrever, outros um sabe um pouco menor, um sabe ler, outro não sabe. Nós temos estados que a situação é dramática. Temos até estudo em física. Falta de higiene, insalubridade, muito mofo, comida podre. Tem muitas unidades que estão interditadas pelo Poder Judiciário por situação precária mesmo. Muitos têm toda a única cela, comendo comida estragada. Como não tem prazo estabelecido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, esse é o grande ponto que os defensores do Estatuto da Criança, eles não querem prazo, porque dizem que o setor técnico da unidade que vai dizer se o jovem está apto ou não a sair do sistema. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Tem um aspecto positivo, que eles fazem o acompanhamento e sinalizam para os dias, olha, o adolescente já passou por várias etapas aqui e está apto a pôr o pé na rua. Isso é bom. É, isso é bom. O que fica um pouco difícil é, ausente de um prazo, dependendo da gravidade do ato infracional, você gera insegurança no sistema. O adolescente, quando a gente vai na zona de internação, que praticou o roubo, ele fala, poxa, doutor, por que eu estou aqui há dois e o que praticou homicídio saiu com um ano e oito? Geralmente, o adolescente que praticou homicídio tem bom comportamento na unidade, porque ele sabe que praticou um ato gravíssimo, então ele está ali, está merecendo, está pagando, está merecendo. Ele sai, tem um comportamento assim, eu aceito que me colocaram. Então ele não chuta a porta. Em geral, ele não chuta, ele xinga menos os servidores. E com isso tem menos relatórios administrativos e sanções administrativas. Praticamente, você proibir o jovem de sair da comarca, de onde reside, sem comunicar ao juiz, restão noturna, exceto companhia de um responsável legal, maior de idade, seja um irmão maior, um tio, um primo, quer ir para a balada? Pode ir, mas tem que ir acompanhando com alguém. Por quê? Porque se você fizer uso de droga, você vai para a delegacia, se você fizer, junto com o traficante e tudo mais, vai se envolver com outro ato. Já tem um ato infracional vinculado à LA que ele praticou. e se envolver com outro, vai acabar na internação sem liberdade. Então, para evitar piorar a situação do adolescente com uma medida mais drástica, durante seis meses, só sai acompanhando o responsável legal. Então, o estatuto tem essa falha. Legenda por Sônia Ruberti